A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, a ideia da cápsula do tempo, né, pra marcar esse processo de 2023, que é um ano de vários centenários e bicentenários também, né, pra sociedade caixense, ela é muito importante, né, e trazer isso pra própria universidade, quanto a UEMA, por exemplo, que forma constantemente novos profissionais da área da docência, enfim, da área da saúde, de modo geral, faz com que a gente tenha, né, uma nova percepção, né, sobre esse futuro. O que será que vai vir daqui a 50 anos atrás, daqui a 50 anos à frente, né, o que a gente vai poder encontrar daqui a 50 anos. Então, pra galera de 2023, é como se fosse um momento de você documentar, sabe, de você deixar, salvo um fato histórico. E o DCE vai fazer parte, sim, nesse processo, porque a gente teve o nosso reativamento, né, esse ano de 2023 e a gente não vai deixar isso passar em branco, né, queremos eternizar junto com a cápsula e junto com muitas outras coisas que a UEMA, Campos Caxias, deixou pro ano de 2023 e com certeza vai deixar a posteriori pra sociedade futura. Sou professor Pablo Santana, sou do Departamento de Ciências Sociais aqui da UEMA, Caxias, e estou aqui hoje pra gente falar sobre a cápsula do tempo e, como nós aprendemos historicamente, um povo que esquece sua história não tem futuro. Então, é essa grande relevância histórica da gente criar esses momentos de registro, de nossos acontecimentos, pra que a gente possa corrigir aquilo que a gente vai fazer no futuro e também uma experiência de norteamento, naquilo que nós consideramos útil e viável. Ou seja, a experiência histórica não é um registro apenas de fatos, mas também uma experiência reflexiva de correções, de evolução, daquilo que podemos melhorar enquanto seres humanos, enquanto sociedade. Então, estou muito feliz por estar aqui falando para o povo de Caxias, que eu amo de coração que me acolheram, sou natural de Teresina, e espero que, quando verem essa mensagem, lembrem com carinho de todos nós. A criação dessa ideia, ela vai nos colocar pra poder refletir sobre como nós estamos pensando a vida, as coisas e os nossos problemas nos dias de hoje. Acredito que é uma experiência importante e vai ser uma memória pra vida, diante do valor que ela tem. Pra você que é historiador, eu acho que vai ser um gancho interessante pra quem é estudante da história, também, lá em 2003, enquanto material, documento de história também. Eu acredito que esses vestígios, que vão se tornar vestígios de um tempo de agora, poderão servir como proposta de reflexão da história, daqui a esse tempo que a gente vai ter aí, pra poder as futuras gerações pensarem como nós estamos. Lançamos a Cápsula do Tempo no dia 5 de julho, no aniversário da emancipação da cidade, dos seus 187 anos de Caxias. E, a partir de hoje, segunda-feira, a Cápsula do Tempo sai para visitar as instituições da nossa cidade. Vamos passar por diversas instituições nos quatro cantos de Caxias, levando a Cápsula, a fim de que as pessoas possam estar depositando aquilo que seja importante, que possa ficar marcado no ano de 2023. Há já visto que, daqui a 50 anos, a Cápsula será aberta, ela vai ser enterrada em frente à Prefeitura, haverá uma placa, onde, 50 anos após, será desenterrada. E traremos à tona, eu acho que eu estarei vivo lá, com 88 anos, né? A memória do ano de 2023. Esse ano jubilado, os 200 anos do nascimento do poeta Gonçalves Dias, bem como, é claro, a adesão da nossa cidade à independência do país. A ideia é realmente fazer esse diálogo geracional, realmente? Com certeza, né? A galera de 2023 tendo um diálogo com o pessoal lá de 2073.